8 de janeiro. Não há o que comemorar, há o que lamentar e condenar. Lamentar que pessoas boas tenham sido capturadas e induzidas a invadir e depredar prédios públicos do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Lamentar que uma CPMI criada para investigar tenha sido tomada por governistas que não queriam uma investigação séria, comprometida. Foram contra a criação da CPMI e depois colocaram maioria dos membros e impediram uma investigação séria. Nem o comandante da Força Nacional permitiram ser ouvido na CPMI. O ministro-chefe do GSI, que sabia de tudo, não foi indiciado. Na verdade, aliados de Lula e do PT não queriam uma investigação séria, porque ela apontava para a omissão do governo na invasão aos prédios públicos. Era possível evitar o 8 de janeiro, mas preferiram deixar acontecer para criar a narrativa do golpe. Crimes foram cometidos no 8 de janeiro, sim, por quem atirou pedras e quebrou vidraças e por quem se omitiu em proteger. Mas nada disso justifica os excessos e os atropelos à Constituição Federal e à lei. Na sanha vingadora, o devido processo legal, a razoabilidade, a proporcionalidade penal não pode ser um privilégio, deve ser a baliza de todos. É a Constituição que nos protege e as instituições devem respeitá-la. Obrigado. Obrigado.